Música Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Neste dia 6 de março de 2020, a Palavra de Deus nos diz Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que mude de conduta e viva? Leitura da profecia de Ezequiel Assim, fala o Senhor. Se o ímpio se arrepende de todos os pecados cometidos E guardar todas as minhas leis E praticar o direito e a justiça Viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal Imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio Poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu Por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo A conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel É minha conduta que não é correta Ou antes é a vossa conduta que não é correta. Quando um justo se desvia da justiça Pratica o mal e morre E por causa do mal praticado que ele morre Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou E observa o direito e a justiça Conserva a própria vida Arrependendo-se de todos os seus pecados Com certeza viverá Não morrerá Palavra do Senhor Salmo do dia Se levar-lhes em conduta Nossas falhas Quem haverá de subsistir? Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor de minha prece Se levar-lhes em conta Nossas faltas Quem haverá de subsistir? Se levar-lhes em conta Nossas faltas Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo E em vós espero Se levar-lhes em conta Nossas faltas Quem haverá de subsistir? No Senhor põe a minha esperança Espero em Sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Se levar-lhes em conta Nossas faltas Quem haverá de subsistir? Espera Israel pelo Senhor Pois no Senhor se encontra Toda a graça E copiosa redenção Ele vem libertar Israel De toda a sua culpa Se levar-lhes em conta Nossas faltas Quem haverá de subsistir? Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei E dos fariseus Vós não entreis no reino dos céus Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos Não matarás Quem matar será condenado pelo tribunal Eu porém vos digo Todo aquele que se encolheriza com seu irmão Será réu em juízo Quem disser ao seu irmão Patife Será condenado pelo tribunal Quem chamar o seu irmão de tolo Será condenado ao fogo do inferno Portanto Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar E ali te lembrares Que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa tua oferta ali Diante do altar E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão Só então vai apresentar a sua oferta Procura reconciliar-te com teu adversário Enquanto caminha contigo para o tribunal Se não o adversário te entregará ao juiz O juiz te entregará ao oficial de justiça E tu serás jogado na prisão Em verdade eu te digo Dali não sairás Enquanto não pagares o último centavo Palavra da Salvação Agora Vamos colocar as nossas intenções Converse com Deus Abra seu coração ao Senhor Pedindo por suas necessidades Desabafe o que você tem no seu coração Ele te ouve E espera ansiosamente Por este momento Momento que você demonstra Que confia em Deus E reconhece que Ele é nosso melhor amigo Hora de conversar com Deus E se inscreva em suas notificações Que Deus abençoe o seu dia.